Assim que o duelo Thiago Marreta vs Alexander Rakic começou no UFC 259, a gente entendeu logo de cara que, por mais que os dois fossem mais ou menos equivalentes tecnicamente, dois strikers que chutam bastante, agressivos, um começou no kickboxing com 12 anos e fez 40 lutas em pé antes mesmo de pisar no MMA, o outro começou na capoeira com 8 anos, antes de virar um craque grau preto no Muay Thai, a diferença física não era nada desprezível, saltou aos olhos que o Marreta veio do peso médio e deu a entender que o Rakic poderia muito bem ser um peso pesado, porque parecem claramente lutadores de categorias diferentes, ali dentro do octógono separados por pelo menos uns 10kg. O chute do Marreta não equivalia a um chute do Rakic, quando eles clincharam ou quando o Marreta tentou uma queda, parecia que ele estava batendo de frente com um muro, o Rakic nem se mexia. E acho que essa imponência física, um misto de tamanho, envergadura superior e potência foi o grande ponto de desequilíbrio dessa luta. Mais do que a diferença de idade, o Marreta tem 37 anos e o europeu 29 e o fato do brasileiro ter operado os dois joelhos há pouco mais de um ano. Até porque hoje, ao contrário da luta com o Glover, Marreta desferiu mais de 30 chutes e defendeu outras dezenas, então as suas pernas estavam bem no jogo. Mas por outro lado, o Marreta estava bem mais tímido do que o normal, andando pra trás, perdendo a batalha territorial, se deixando ser encurralado. Aquele cara bem agressivo, que parte pra cima pegando de mão, deixando os adversários acuados e atordoados, não deu muito às caras hoje. Logo hoje, que pra vencer ele precisava ainda mais correr esse risco, pra sair da zona de chute do Rakic e vazar aqueles dois metros de envergadura. Disse até na live antes da luta que o ideal pro Marreta parecia ser lutar na distância do boxe, se aproximar pra trocar mão. Mas o brasileiro infelizmente não achou a distância, e todo mérito pro Rakic, que se movimenta bastante a todo momento e usa muito bem o alcance. Nessa luta, Marreta só conseguiu ser perigoso com alguns chutes na linha de cintura, alguns que pegaram ali nas costelas machucaram. Fora isso, perdeu praticamente todas as principais interações, o que acaba lhe deixando em situação delicada na categoria. Porque são três derrotas consecutivas, com idade mais avançada, logo no momento em que o UFC tá dando giro no plantel. Mas não, não acho que ele corre risco imediato de demissão, porque aí entra aquela minha velha e batida pergunta. Perdeu pra quem? John Jones, Glover Teixeira e agora Alexander Rakic, que era o quarto do ranking, e vai virar o segundo, invertendo as posições com o Marreta. Ou seja, só a nata da divisão. Mas sem qualquer dúvida, na próxima rodada, o Marreta entra bastante pressionado, até porque a quarta derrota consecutiva o complicaria. Acho até que voltar mais cedo do que tarde pode ser uma boa opção, porque timing e confiança só se recobra com repetição em competição. O suíço Volkan Ozdemir e o ucraniano Nikita Krylov parecem ser boas opções, ambos vêm de derrotas também. O Krylov, inclusive, lutou semana passada. Já o Rakic avança e deve pegar o vencedor de Giri Proxasca versus Dominic Reis. E quem vencer, sobreviver de tudo isso, vira o desafiante número um depois que o Glover Teixeira tiver essa oportunidade. E olho nesse austríaco, porque por mais que exista aquela crítica de que ele não tem muito instinto assassino, não tem tanta aquela ambição de nocautear, matar quando poderia, né? Ao invés de apertar os passos, em alguns momentos ele prefere administrar. Com 93kg, pode anotar aí, será muito difícil de batê-lo, muito forte. Derrubar esse cara vai ser complicado, inclusive ele pegou a faixa marrom de jiu-jitsu dentro do octógono. E em pé, sem dúvida alguma, é elite da categoria. E neutralizar o Marreta dessa forma, confere a ele esse selo de qualidade. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam dessa dolorosa derrota do Marreta, que fisicamente até parecia um pouco melhor do que na luta contra o Glover, mas ainda um pouco distante daquele cara que quase venceu o John Jones. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha sobre esse UFC 259. Ainda fiz mais três resenhas, né? Falei sobre as três disputas por cinturões. E assim que for subindo no canal, vocês vão poder conferir clicando nos links aqui do lado. Fechado? Quem quiser virar membro do canal do Sexto Round, concorrer a essas belas camisas e participar de todo o conteúdo aqui do canal, considere clicar no botão Seja Membro Azul aqui embaixo. Muito obrigado pela audiência de sempre. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.